Música Fala rapaziada, dá um mandioca aí rapaz Rapaziada, eu vou estar, como diz, contando, muita coisa que mudou na minha vida Muita coisa, como diz agora, eu trabalho com caminhão de novo, mas agora é um caminhão de madeira que eu trabalho Quero estar mostrando para vocês a minha rotina, meu dia a dia Mostrando umas coisas que eu quero fazer no caminhão, as limpeza, adesivo Mostrar uma coisa aqui no vídeo, mostrar a minha rotina que eu gosto bastante Muita gente não conhece as vezes, eu estou mostrando aí no vídeo Vamos estar tentando fazer aí, mano, para o pessoal gostar e tal, né Vamos estar tentando fazer, não tenho experiência nenhuma aqui em gravar vídeo, já tentei e tal Mas vamos tentar, peguei um caminhãozinho aqui, um costelejo Mostrar para vocês O caminhão que eu peguei é esse aqui, é um 31-320 Ele estava sem som, eu coloquei um radinho nele já Tinha colocado um som, olha a minha garrafa do tererê ali que não pode faltar, né Coloquei o filtrozinho do sonho Está com a parabrisa trincada, levou uma pedrada aqui, trincada ali Caminha, bem sujo, já dei uma limpada mais ou menos, já passei um pano molhado que eu estou passando aqui, né Eu estava vendo os negócios dos plásticos dele aqui, ó Que, tipo assim, ele está muito, aqui não vai dar para ver, mas muito encardido Que é um caminhão de serviço, mas eu já dei uma limpadinha aqui Como eu estava falando, o telefone sobreaqueceu, ele é um caminhão que está muito sujo, entendeu Porque é um caminhão para serviço, isso aqui não é para passeio nem para nada, né Mas vai dar nosso jeitinho, ó Está bem encardido, muita terra, sabe Mas não vai dar nosso jeitinho aqui, vamos dar uma limpada e tal Vamos dar um talentinho nele, né Que é uma linha gelada que eu pedi ali na Donatina, né Para fazer o meu tererê É um caminhão bem sujo, um caminhão de serviço Isso aqui tem que ser sujo, né E vamos dar uma limpada nele, está faltando umas coisinhas Vamos tentar limpar ele de pouquinho, né Mostrar ele por fora ali para vocês Tentar ver se eu consigo dar uma polida nele, ver se volta A cor da criança, né Bem sujo mesmo, já estava dando uma limpada Tirei umas coisas que tinha aqui, ó, muito Mas, ó, aqui eu fiquei animado, ó Porque aqui está branquinho, está vendo onde eu já limpi, onde eu passei um pano bem forte Não vai focar, né Então, beleza Mas, ó, ele está bem encardido aqui em cima Mas, ó, ele está bem limpinho, ó Deixa eu ver se eu mostro para vocês o caminhão Ai, não focou, ó 31, 320, constela aí, aí, a criança Só por baixo, tá, até mais ou menos, não está tão feio Tem a Julieta dele, a Julieta, a Julieta dele está lá no final daquele mundo lá abandonada Aí, ó, tem umas coisinhas aqui e tal Daqui a pouco eu vou mostrar ele carregado também, né Que eu estou aqui para carregar Só que estourou uma mangueira do trator e não deu para carregar Mas o caminhão é legal Ó, a boca de louco, vem gata E tamo aí, né Vamos na luta do dia a dia E, mano, eu vou estar tentando fazer aí Deixa aí sugestão O que fazer no caminhão, o que não fazer Vamos tentar, né Vou ver se eu passo uma cera nele aqui agora Porque ele está, deixa eu te mostrar Ele está encardido, cara Como ele é um caminhão que não para na garagem Ele está bem encardido, ó Bem encardido mesmo Não sei nem se vai sair isso daqui Vou dar uma lavada nele no posto Quando eu pôr ele para abastecer Vamos ver se ele vai sair, né Mais uma Tem umas coisinhas para fazer, né Uns detalhezinhos, ó Que é meio que trabalha, né Esse aqui não tem como manter seu trabalho no mato, né Não é estrada boa Vamos lá, né Pegar uma cera ali Vou tentar fazer a boa, pelo menos Para as portas O local de subir aqui Para a gente não estar sujando a roupa também, né Vamos lá Fazendo um vídeo meio aleatório, hein, galera O carregamento feito aqui, ó Sendo feito, né Farinha no trator ali, ó Chama Deixa eu mostrar um pouco aqui Tá de noite, não dá para ver muito, né Mas Uhul Crenque bula Deixa eu ver aí, galera E aí, galera Deixa eu dar doido Nós estamos aqui de noite, já Deixa eu dar doido E aí, no trator Eu faria que eu vou dar uma escurragem Eu vou dar uma escurragem Eu vou dar uma escurragem Não tem nada Vocês aí que gostam de pintar o narguilha Põe a boca aqui Aqui tem fumaço pra catear Pertador Oito e meia Oito e meia Oito e meia Olha o meu Oito e meia Oito e meia Oito e meia Olha o Bob carregado Da noite dos videozinhos Você ta doida Vou lá buscar a Julieta dele agora Fechar as cortinas E ai eu vou mostrar Engatando a Julieta Fechar as cortinas Mano, a gente vai ficar da hora esses vídeos e eu particularmente acho que eu nunca vi desse jeito se mostrando dentro das rosas passando os carregadores e as coisas ali vou lá engatar a carreta, pera aí é rapaziada passando assim pela Julieta aqui né carregamento feito para aquele mau elemento chama vamos só distorcer para não ficar dobrado assim né padrão bacana aqui de short de botina e chinela lá embaixo vou cortar as laterais fica uma ajeitadinha né zero eu não gostei porque ele tá uma mancha de pegar com a mão suja nele ai soltou descer lá agora com a traquear ae rapaziada bruto saindo pra demonstrar aí gatando a Julieta que o menino ajudou eu e o farinha do gator vamos subir né para quem gosta de assistir o madeireza ao extremo você tá doida vamos subindo aqui eu não vou deixar cair muita rotação né tem que subir mais alto que quer com a Julieta ele tá bem pesado vamos subir devagarinho na manha do gato com a Julieta ele vai embora velho vai embora tem uma moto parada no meio da rua lá com a Julieta ele vai embora né acelerar sentido Arroncador que é a cidade mais próxima aqui que dá uns 25 km de chão só que é 25 km só assim ó segundinha reduzida 25 km desse modelo é chão menino é morro é morro isso é de morro é subindo e descendo tem uns lugares que tem que andar em primeira vou tentar mostrar pra vocês lá pra frente em primeira lá aqui ainda tá mais ou menos chão e vim aqui parou no chão e vim aqui parou no morro a estrada tá tudo solta patinou o caminhão não quis patinar né tava no começo do morro lá ainda voltei só um pouquinho pra trás e vou sair em primeira bem na lenta e torcer pra subir pra não ficar patinando que tá um talco aqui cara patrolar a estrada tá grosso assim de poeira no chão daí eu vou fazer um ars pra chegar no 10 primeiro né que ficar melhor mais garantido se precisar frear alguma coisa né precisar parar também ninguém mesmo tá parado lá pra trás tô encorado aqui no morro e aqui é leve também não é um lugar pesado né não força tanto pra arrancar começou pra tentar embaixo nem no morro pegou é que aqui é terra e aqui tá meio molhado por causa da sombra e aqui que tá mais enxuto passaram a patrola e tá grosso o celular sobre aqueceu mas dá uma olhada onde o pneu passou a altura que fica o chão onde passa agora eu tô à volta no desvio que tem por aqui mas eu acho que não vou por aqui não por aqui mesmo sobe só sair bem na lentinha que vai tá bonita eu gostei toda a bola entregar aqui entre vou agora tá show Quem não te conhece Que te cobra O T6120 Mas essa frente não me engana não Esse farol do Valmetão melhorado Não me engana essa frente não Olha a cena Essa cena não me engana não Essa frente dele Bora que bora Tamo descarregado Olha o ciclista moço Chamar pro lado aqui pra ajudar o colega Bora que bora Uma coelhadeirona ali Show demais rapaziada Tamo vazio Impreciando a paisagem do momento Vamos que vamos Vamos ver se eu estou em casa daqui a pouco Quem sabe eu lavo o caminhão amanhã Não sei Vamos ver se eu estou com coragem de lavar amanhã Se der coragem eu lavo Se não Não vai carregar Porque amanhã é domingo A não ser que carregue e tora Se carregar eu vou partir pra lá ainda hoje a noite Estou esperando a resposta do rapaz o chefe lá E vamos indo né Vamos fluindo Chegando ali no posto de Luiziane Chegando no posto aí Embastecer Tá com meio tanque Mas sempre bom Você andar com o tanque cheio né E bora lá De novo bora lá Quantas vezes eu já falei bora lá Bora lá né De boa Boa devagarote Sempre Vamos que vamos Legal a paisagem cara Muito show Da hora Gosto Gosto muito da paisagem Ai cara Que coisa boa Descarregar num sabadão Descer pra casa cara Tá lavado Eu tô doido pra lavar o caminhão cara Pra limpar essas portas Essas coisas aqui Tá vendo Tudo Limpar esse negócio aqui Tô doido pra fazer isso Limpar aqui em si Nossa Não vejo a hora Chegar em casa E dar um talento pro cargueiro Que golzinho Veloz meu amigo Ó que ele tá plantado Já nasceu hein Bem adiantado As colhetas aqui pra esse lado né Cambiou O chofer Tá bom demais Sei lá mano Se tá ficando bom os vídeos e tal Se tão gostando da forma Que tá gravando esses vídeos Não tem experiência não Se a qualidade tá ficando boa Tava ficando em 4K Porém Porém Em 4K Tava dando toda hora Que o telefone tava sobreaquecido Ai eu falei Que adianta ter um telefone Que filme em 4K E não poder filmar Porque fica sobreaquecendo toda hora né Ai é meio complicado né Mas Vamos tentar fazer em 1080p a 30fps Ver se fica bom Chegando ali no posto já Aqui eu já tô vendo o posto Tô vendo o motoca ali também Tomar cuidado Na vereda da rodovia E tomar uma mulher Tomar cuidado aqui E vamos que vamos Show de bola Vamos desviar do cicliste Cristian Opa A mulher Vamos que vamos né Ligar da seda aqui E vamos chegar ali Já já eu filmo um pouco mais Filmar vacilo e tal Veja agora Vamos lá zweite Tcha �흹 Tcha 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 Obrigado.